Outros tipos de bebedouro você encontra aqui, companhia real, quente e frio. Bom, tem só o suporte pra quem quer só colocar o garrafão. Esses com refrigeração, né, Keren? Bebedouro refrigerado, pressão, saindo por apenas 3 parcelas de R$110. Esse modelo é legal pra shopping, pra escolas, pra hotéis, pousadas. Agora, mesmo pra colocar na sua casa, você encontra muitos modelos. Eles entregam grátis pra todos, grande São Paulo, não é isso? Isso, justamente. E também despacham pra todo o Brasil. Você já se interessou pelo produto, pode ir ligando. Quer ser representante, também pode ligar, não é isso? Isso, liga pra nós, 39327911. Ouvi a conhecer o showroom aqui na Freguesia do O, na rua Paula Ferreira, número 50. Pensou bem? É companhia real, quente e frio. É aqui.